A proposta do Programa de Monitoramento In Situ da Biodiversidade prevê a amostragem de quatro grupos indicadores em três estações de amostragem por unidade de conservação federal. O módulo mínimo para a execução do Programa de Monitoramento In Situ da Biodiversidade inclui a amostragem de dois desses grupos, mamíferos diurnos e de médio e grande porte e aves, tinamide, cracide, reide, cariamide, pissofide e odontoforide. Você também verá como seria uma unidade amostral já implantada para esses dois grupos alvos. Vamos começar? Estamos aqui em uma transecção linear. Essa é a unidade amostral para a coleta de dados de mamíferos e aves. De acordo com o protocolo de implantação, essa transecção linear deve ser reta. Por isso, é importante se guiar por uma bússola durante a abertura da transecção. Além de ser reta, ela deve ter cerca de um metro de largura e ter extensão de cinco quilômetros, próxima à unidade amostral de plantas. Agora que já temos a nossa transecção linear implantada, vamos realizar a amostragem dos mamíferos e aves. Para realizar a amostragem de mamíferos e aves, duas pessoas serão necessárias. Uma terá a função de observador e a outra terá a função de auxiliar. Eu farei o papel de observador e vou levar comigo bússola, binóculo e relógio de pulso. E eu farei o papel de auxiliar e levarei comigo uma prancheta com ficha de campo, um saco plástico para proteger a ficha no caso de chuva, trena de 50 metros, lápis com borracha, guia de identificação de espécies, relógio de pulso e guia de procedimentos. Além disso, nós dois precisamos usar EPIs, que são a bota, perneira, capa de chuva, calça comprida, camisa de manga comprida e boné ou chapéu. Também é importante levar repelente, protetor solar, lanterna, GPS, cantil e facão. Estamos no ponto de início da transecção linear. E antes de iniciar a transecção, é importante já preencher o cabeçalho da ficha de campo. Aqui escrevemos o nome da unidade de conservação. Neste campo, o nome do observador e o nome do auxiliar. A data de coleta, o número da transecção e marcamos a informação sobre o tempo. A amostragem deve ser feita assim que a claridade permitir a visualização dos animais. Depois de aguardarmos 5 minutos em silêncio, escrevemos na ficha de campo a hora do início da amostragem. Então o observador inicia a execução do percurso. Dentro da transecção, a caminhada deve ser lenta e cuidadosa. Devemos andar a uma velocidade entre 1 km e 1,5 km. Eu, como auxiliar, tenho que ficar a maior distância possível do observador. Mas assegurando que ele permaneça no meu campo de visão todo o tempo. Porque grande parte da comunicação à distância é visual e gestual. Assim que eu avistar uma espécie me de interesse, eu chamo auxiliar para um contato visual e gestual. Ao avistar o animal, anotamos na ficha de campo o horário, a espécie e o número de indivíduos avistados. Nesse campo, temos que anotar a distância entre o animal e a transecção no instante inicial da observação. E como medir isso? Da seguinte maneira. Imagine que aquela bola pendurada é um dos animais que estamos procurando. O observador memoriza o ponto exato onde viu o animal pela primeira vez. Então, o auxiliar leva a ponta da trena até onde o animal estava e eu fico na transecção para tomar a distância perpendicular do avistamento. Se for avistado um bando, a distância deve ser tomada em relação ao local onde o primeiro indivíduo foi avistado. Temos aqui mais uma simulação de avistamento. Nesse caso, dois animais foram avistados na própria transecção. Então, a distância perpendicular é zero. A última informação que falta ser anotada na ficha é o intervalo da trilha onde foi feito o avistamento. Para isso, temos que caminhar até a próxima demarcação da transecção. Para finalizar, destacamos algumas observações importantes sobre a amostragem de aves e mamíferos deste protocolo. O tempo padrão máximo para registro das informações em cada visualização é de 10 minutos. Em caso de chuva forte ou ruidosa, a transecção deve ser pausada ou interrompida. Somente as visualizações do observador são registradas. O protocolo possui muitos detalhes importantes que devem ser observados. O objetivo deste vídeo foi dar uma orientação geral sobre a implantação da transecção linear e a amostragem dos mamíferos e aves-alvo no programa de monitoramento. Legenda por Sônia Ruberti